Você já deve ter ouvido em alguns programas de TV falando que é possível acender fogo com uma lupa. Mas será que isso é possível de verdade? Eu já fiz alguns experimentos aqui, mas eu não cheguei a acender o fogo. Eu queimei, mas não dei o labareto. Então vamos ver nesse vídeo de hoje se eu consigo acender aqui uma fogueira. Já de início já dá pra ver que não é fácil. Eu fiz aqui um montinho de folha. Tá com sol muito forte e eu tô aqui com uma lupa bem grande tentando aqui centralizar o ponto da luz do sol aqui pra fazer fogo. Tá queimando, tá saindo fumaça ali, porém ainda não consegui fazer lavareda. Fazer a chama propriamente dita. Então é bem difícil, mas vamos tentar mais um pouco aqui nesse vídeo e vamos ver se vamos conseguir. Começou a sair bastante fumaça. Tomara que dê certo, eu acho que vai dar certo. Pessoal, a gente tem que tentar numa situação de sobrevivência. Você vai tentar até a última consequência. Segundo alguns sobrevivênciaistas é possível acender até usando uma garrafa d'água, saco plástico ou caco de vidro. Mas é bem difícil. Com a lupa já tá sendo difícil. Imagina aí com uma garrafa d'água. Mas isso é questão pra gente ver no próximo vídeo. Vamos tentar aqui então continuar mais um pouco. Vamos persistir. O sol tá muito quente pessoal, deve estar uns 39, 40 graus aqui em Mato Grosso. Tô aqui em Parza Grande, Cuiabá, do lado de Cuiabá aqui. Região metropolitana. E tá muito quente, muito quente mesmo. As folhas estão bem secas. Faz dias que não chove, mas mesmo assim ó. Ainda nada, ainda nada de fogo. Eu tô aqui dois minutos aqui, tentando. Vou jogar mais um pouquinho aqui de folha. Amassar aqui. E vamos ver. Tá quase pegando pessoal. Acho que vai pegar. Vamos lá. Mudei a estratégia, coloquei mais um matinho aqui. Olha só, eu acho que tá pegando fogo. Eu acho que agora vem pessoal. Vai acender. Vai acender. Vamos tentar tremer o menos possível aqui. Pra ver se pega. Começou a pegar pessoal. Vou proteger com a mão aqui. Tá dando um ventinho. Pra ver se faz a chama, se forma a chama. Tá quase formando a chama. Olha só. Tá formando a chama pessoal. Olha o tanto de fumaça. Vou dar uma assoprada aqui. Vamos ver. Olha só. Tá pegando. Pegou. Olha lá. Tá formando a chama. Tá formando. Nossa. Apagou de novo. Eu tremi. Vou mexer aqui de novo. É bem difícil pessoal. Já vou deixando. Claro que é bem difícil fazer. Eu tô tentando hoje. Vou ver se consigo. Espero que eu consiga. Olha lá. Pegou. Pegou fogo pessoal. Pegou. Olha lá. Pegou. Até que enfim. Demorou. Mas consegui pessoal. Demorou. Mas consegui. Fazer pegar fogo aqui nessa fogueira. Tá. Então. É possível sim colocar fogo. É possível. Se inscreve aí. No nosso canal. Comenta. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E deixe aí a sugestão de novos vídeos. De nova experiência. Para a gente tentar. Realizar aqui no canal. Um forte abraço. Compartilha com seus amigos pessoal. Se inscreve. Então é possível sim acender fogo. Utilizando uma lupa e a luz solar. Até o próximo vídeo.